A Prefeitura de Londrina iniciou as obras de pavimentação na Avenida Antônio Carvalho Laje, na Zona Norte. O projeto está orçado em mais de 2 milhões e meio de reais e faz parte da ligação entre Cambé e Ibiporá. As máquinas já começaram a trabalhar. Os funcionários iniciaram a limpeza da vegetação, onde será implantada a galeria e o sistema de drenagem. A Avenida Antônio de Carvalho Laje vai ficar mais larga e vai receber pavimentação. Isso vai beneficiar direta e indiretamente todos os bairros da Zona Norte de Londrina, ao ligar a Avenida Saúl Elquinde, a PR 445. A obra está orçada em 2 milhões e 579 mil reais. O prazo para a finalização dos trabalhos é de seis meses. Com a nova formatação, a avenida vai encurtar distâncias, diminuir o tempo de viagem e suprimir gargalos no trânsito nos bairros da região. Essa vai ser uma obra importante para ajudar no tráfego de veículos pesados, principalmente os caminhões, que entram e saem do pool de combustíveis. Por meio da Avenida Antônio de Carvalho Laje, eles vão poder pegar a principal rodovia, a PR 445, sem precisar passar por diversos bairros de Londrina. Especialmente do Santa Rita, Jardim Leonor, que hoje acaba absorvendo esse transporte de caminhão, caminhões de alta tonelagem, inclusive arrebentando as ruas, porque as ruas dos bairros não estão projetadas para esse tipo de transporte. Quem usa esse trajeto para reduzir o percurso enfrenta buracos, o que dificulta bastante a viagem. A situação piora ainda mais em dias de chuva. A lama toma conta do local. Além dessa obra, a Prefeitura tem no cronograma a duplicação da Avenida Angelina Risse Vezoso, completando a ligação entre Cambé e Ibiporã pela Avenida Saúl Euquinge. Vai ser também uma alternativa e provavelmente vai aliviar a Avenida Brasília, né? Que muito provavelmente vai ser uma alternativa da rota de tráfego de quem vem da região norte para a região sul. A duplicação da Angelina Risse Vezoso vai custar 3 milhões e 350 mil reais e o prazo de execução é de 240 dias. A duplicação da Angelina Risse Vezoso vai custar 3 milhões e 50 mil reais e o prazo de execução é de 40 mil reais. E branca? Você inclusive de 50 mil reais e o prazo de execução é de 500 mil reais. Mas you também vai custar 3 milhões e é de 200 mil reais.